Olá, o Tudo de Moda traz hoje uma dica para os homens. Uma peça xadrez é a peça coringa no guarda-roupa masculino. Nós vamos mostrar como usar uma camisa como essa em três ocasiões diferentes. A nossa primeira dica é esta aqui. É uma camisa xadrez, manga comprida, mas a gente deu uma puxadinha aqui na manga, o que ameniza mais o calor. E é que dá para usar com a bermuda, uma bermuda mais cargo. E é uma roupa que dá para usar durante o dia, para um churrasco, para uma situação mais informal, dá para sair à tarde, ir para um shopping, que fica bem bacana esse look. Agora se você quer ir para uma balada, mais descontraída, à noite, jantar fora, olha que dica bacana que você pode usar com a mesma camisa xadrez, que eu te mostrei o look agora atrás, durante o dia, você pode usar ela também à noite. Olha como fica bacana. Nós pusemos uma camiseta branca por dentro, basiquinha, gola V, mas se você preferir gola, canoa, também serve. Calça jeans escura, para dentro, a manga já fica um pouco mais baixa, e dá todo esse charme aí, um look descolado, que você pode usar bem durante a noite. Mas se você tem uma solenidade mais formal para participar, você também pode usar a mesma camisa xadrez. É só fazer uma composição com a calça mais escura, a camisa xadrez por dentro, como você está vendo, e por cima, nós colocamos, aqui nós colocamos um blazer claro, mas pode ser um blazer escuro, uma calça mais escura, enfim, você pode fazer a composição de acordo com a camisa de dentro, que vai ficar super bacana. E aí, Jair, você gostou? Gostei, gostei, inclusive, não sei se isso é possível, mas o blazer com a camisa xadrez, ela tem algumas contra-indicações. É, tem um pouco de restrição, na verdade. Com um xadrez como esse que nós mostramos, que é muito colorido, não fica bacana para terno, para blazer. Eu acho que não fica bacana, eu acho que fica demais. Mas se for uma camisa xadrez, um pouco mais delicada, um azul mais claro, um nude, um creme, eu acho que até que ainda dá para usar. Mas tem que ter cuidado aí, quando for usar o xadrez com terno, não combina muito bem. Gostei, gostei. E deixa a dica para mulheres, quando a Nádia voltar, tá bom? É, tá certo, combinado, então. Mas se você quer rever o vídeo, todos os vídeos do Tudo de Moda, viver bem no cidadeverde.com, você, além de moda, você também vai encontrar no Viver Bem, decoração, dica de gastronomia, dica de saúde, dica de beleza. Olha que bacana que está o espaço, é um espaço super novo, no cidadeverde.com, que você, do lado esquerdo, isso, obrigada, Joel, do lado esquerdo, cidadeverde.com, do site. Você vai encontrar aí o ícone Viver Bem, e você vai ter super dicas de moda, beleza, decoração, saúde, gastronomia, além de rever todos os vídeos do Tudo de Moda. Muito obrigado, então, Liana, pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigado pelas dicas, obrigado pela dica do Viver Bem. Nós esperamos você, viu? Claro, na próxima quinta, com certeza, eu trago uma super dica para vocês, novamente. Obrigado, Liana. Obrigada, até a próxima semana.